Olá, meus amores! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem-vindos também quem está aqui pela primeira vez, quem se inscreveu há pouco tempo. Estou muito feliz, o canal está crescendo. Isso significa que muita gente está interessada em se alimentar muito bem. Estou muito feliz. Então, a receita de hoje é mais uma delícia. É um brownie. Quem gosta de brownie vai amar essa receita. É muito gostosa, bem chocolate tudo. Então, vale a pena fazer, tá bom? E são poucos ingredientes, muito fácil, rápido e que toda a família vai gostar. Isso é mais importante, né? A gente começar a introduzir os alimentos mais saudáveis para a nossa família. Não só para a gente, mas também para a nossa família, tá bom? Então, vamos para a receita que está bom demais! Então, vamos aqui para a receita da nossa delícia de hoje. Aqui, a gente vai precisar de uma xícara bem cheia, assim, olha. De pasta, eu estou usando a pasta de amêndoas, tá vendo? Essa de baixo aqui, a mais escurinha, é de amêndoas. Como eu não tinha uma xícara, né? Eu usei um pouco da de amêndoas e um pouco de amendoim. Pasta de amendoim com pasta de amêndoas. Eu prefiro a pasta de amêndoas, porém, como eu não tinha, eu estou usando um pouco da pasta de amendoim. Mas vocês ficam a critério, tá? Se vocês quiserem usar só de amendoim, pode. Ou pode ser castanha de caju também, a pasta. Ou somente a de amêndoas, tá bom? A castanha de caju e a de amêndoas, ela não vai me deixar um gosto tão forte, né, como a de amendoim. Mas aí vai ao paladar da pessoa, tá bom? Então, aqui eu tenho... Uma xícara. A minha pasta de amêndoas, ela tá bem dura, tá vendo aqui? A de amendoim não, mas a de amêndoas tá. Então, eu vou levar uns 30 segundos no micro-ondas, só pra ela ficar bem molinha, pra gente envolver melhor. Então, olha, só envolver tudo aqui, olha, porque a minha pasta de amêndo, ela é bem firme. Então, eu coloquei 30 segundos no micro-ondas, mas a sua é bem molinha, não tem problema, pode usar direto, tá bom? Então, agora, a gente vai começar a acrescentar aqui os outros ingredientes. A gente vai precisar de dois ovos. Vou colocar tudo na descrição do vídeo. Então, é só envolver tudo. Pra quem não quer usar os ovos, né, tem alguma alergia, vocês podem fazer aquela pra substituir o ovo, que é a com a linhaça, tá bom? Aqui eu vou precisar de meia xícara de adoçante natural, tô usando eritritol, mas se vocês quiserem, pode dar com açúcar de coco, sem problema. Eu tenho duas colheres de óleo de coco. Vou colocar tudo na descrição do vídeo. E tenho três colheres de leite de amêndoa. Então, ó, só misturar tudo. A gente precisa também de uma colher de chá de baunilha, extrato de baunilha. Meia xícara de cacau. Não pode faltar, né? Vou ter que mudar com a colher, porque senão eu vou fazer uma bagunça. Vou utilizar também três quartos de xícara. Três quartos, tá vendo? Aqui a medida. Farinha de amêndoas. E meia colherzinha de... Meia colherzinha de fermento, colher de sopa. Meia colherzinha. Então, aqui é só envolver tudo muito bem. Fiz mó bagunça aqui com o cacau. Na minha blusa. Tá um frio aqui na Flórida. Então, olha, vai ficar uma massa bem firme. Agora já tá pronta a nossa massa. Meu forno já tá pré-aquecido. A 180 graus. Aqui, 350. Olha que massa mais bonita que fica. Tá vendo? Aqui, agora já tá tudo envolvido. Agora a gente vai passar pra forma. Quadradinha dessa de silicone, mas pode ser a outra. Você pode untar e enfarinhar, tá bom? Então, aqui eu vou passar toda a minha massa pra cá. Ou pra quem tem aquela outra forma de alumínio, pode só forrar com papel manteiga também. Dá super certo. Agora aqui é só espalha. Ai, que delícia que fica esse brownie. Agora aqui, eu gosto de jogar umas nozes aqui em cima, castanha. Mas aqui a família não gosta. Só gosta de chocolate. Então, você pode deixar assim. Ou jogar aqui sal grosso aqui por cima. Também fica muito bom a combinação. Ou chocolate, gotas de chocolate. Aí vai ao seu paladar. Tá vendo? Vou pegar um pouquinho que a família gosta. De gotas de chocolate. Tá vendo? Agora é só levar por aproximadamente uns 20 minutos a 22. Até ele ficar um douradinho aqui em cima, tá bom? Mas não deixa um tempo pra ele não ressecar. Ok? Já volto com o resultado final. Olha que lindo. Já tá pronto a nossa delícia. Agora vou deixar esfriar aqui nessa... Pera aí. Nessa grade. Deixar esfriar um pouquinho. Aí já corto pra vocês verem a delícia que ficou. Tá bom? Até daqui a pouco. Tô doida pra comer. Já esfriou. Vamos cortar essa delícia. Tem que ter cuidado aqui pra não estragar a minha forma. Mas eu vou cortar aqui mesmo. Deixa eu tirar, né? Botar no prato. Pera aí. Passar pro prato. Que aí ele fica melhor pra mostrar. Olha que lindo. Então, vamos só cortar aqui. Ele tá bem, ó, durinho aqui por cima. O eridritol, ele é bom por isso. Porque ele deixa bem aquela casquinha, sabe? Que o açúcar deixa. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Fica bem firme. Bem brownie. Né? Que o brownie é bem mais firme. Agora vamos provar. Tô salivando aqui. Pera aí. Hum. Delícia. Hum. Hum. Muito bom. Hum. Delicioso. Lembrando que eu deixei 20 minutos. Tá bom? Deixa eu pegar outro pedaço. Pra vocês verem aqui do meio. Hum. Tá muito bom. Bem com gosto de chocolate. Hum. Maravilhoso. Então, só faça. E volta. Hum. Difícil. É resistir. Faça. E volta pra me contar. Essas partezinhas aqui, ó. É da... É da pena agora. Mas fica muito bom. Dá um gostinho todo especial. No brownie. Então, vale a pena. Hum. Hum. É muito difícil parar. Mas é muito bom. Só faça. E volta pra contar. Tá bom? Espero que vocês gostem. Deixa o meu like. O canal... Se é divulgado pra mais pessoas. E me siga também lá no Instagram. Que assim eu também coloco algumas receitinhas lá. Algumas ideias. E assim você me acompanha mais de perto. Tá bom? Um ótimo dia. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Coloca aqui o que vocês querem ver. Qual receitinha. Qual ideia. Me dá uma sugestão aí. Porque assim me ajuda. Né? Pra me saber o que vocês querem. Tá? Se não eu fico trazendo só aquilo que eu gosto, né? Mas é gostoso. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.